Os homens da polícia militar se reuniram no batalhão Anhanguera. O comandante-geral da PM e o secretário de Segurança Pública de Goiás participaram do início da segunda operação Saturação. Naquela primeira operação nós focamos mais crimes contra o patrimônio, principalmente roubos, os populares assaltos. Essa agora, região mais periférica, mais focada em homicídios, tráfico de drogas. E nas duas, sempre apreensão de armas, recaptura de foragidos. Foram vários recapturados na semana passada e espero que hoje a gente tenha êxito também. Mais de 100 policiais participaram da operação, que começou no início da tarde e não tem hora para acabar. Ao todo, são quatro pontos de bloqueio igual a esse aqui. O principal objetivo é apreender armas, prender foragidos de justiça e evitar crimes. O comandante-geral da PM fez questão de acompanhar de perto alguns bloqueios. E segundo o secretário de Segurança Pública, um dos objetivos da operação também é incluir policiais que trabalham na área administrativa da PM, para reforçar o patrulhamento nas ruas. Vai atacar mais a periferia, tanto de Goiânia quanto também de Anápolis. Então nós temos um contingente hoje de... vai sair daqui um contingente de cerca de 100 homens, que vão fazer alguns pontos de bloqueio e depois patrulhamento.